A aula que você vai ver a seguir é parte de um curso da Casa do Saber Mais, plataforma educacional com mais de mil horas de conteúdos desenvolvidos pelos melhores professores do país. Quer conhecer? Então clique no link que está abaixo do título desse vídeo, assine agora e tenha acesso a outras aulas desse curso e também a um mundo de conhecimento. Boa noite a todas, todos, todes. Tenho uma alegria enorme de estar aqui hoje nesse módulo chamado As Pensadoras e quero saudar a iniciativa da Casa do Saber de fazer um módulo sobre mulheres falando de mulheres. Sem nenhum tipo de balcanização da minha parte, e em hipótese alguma eu acho que mulheres devem falar de mulheres. Eu acho, no entanto, que a gente tem um momento bastante propício a uma tomada clara de posição moral e política nesse sentido e é assim que eu vejo um módulo dessa natureza hoje aqui. basicamente pelo seguinte, eu queria começar por aqui, que é o meu gancho para falar da Arendt. As áreas de ciências humanas, elas ainda são, como diversas outras áreas, mas elas ainda são, surpreendentemente, áreas masculinas. No caso, a filosofia é, no Brasil, a mais disparatadamente desigual e desequilibrada do ponto de vista do gênero do que as outras ciências humanas. Isso é alguma coisa que requer uma intensa atenção nossa. É a pergunta por que algumas áreas do saber são mais adequadas, atrativas e, enfim, possíveis, cabíveis para as mulheres do que outras. Uma visão bem geral do cenário, a gente nota que as áreas nas quais as mulheres estão em peso, na academia e na pesquisa, são as áreas que, tradicionalmente, a gente vincula ao cuidado. Digamos assim, as mulheres estão maciçamente presentes na faculdade de educação e nas pesquisas vinculadas à educação. As mulheres estão maciçamente, por exemplo, nas ciências biológicas, elas estão presentes na enfermagem ou na pediatria, mas não estão na neurologia, tampouco em outras áreas cirúrgicas. E só esses dois fatores são bastante interessantes. Esses dois lugares de presença maciça de mulheres, de desequilíbrio de gênero favorável às mulheres, já põe para a gente uma questão se a gente comparar com outras áreas. Por exemplo, na matemática, na física, naquelas ciências que a gente considera ciências duras, nas ciências do cálculo, da estratégia, a proporção é inversa. Então, se você tem, por exemplo, na Unicamp, é interessante, você pega oitenta e tantos por cento, acho que é exagerado isso meu agora, não tenho um número preciso, mas, enfim, dos alunos são mulheres na educação. Essa proporção se inverte quando você vai para a física. Por que eu estou dizendo isso? Porque a filosofia, e esse é um módulo sobre pensadoras, a filosofia é, no Brasil, uma área tão desigual quanto a matemática e a física. Surpreendentemente, nós temos, no cenário geral do Brasil, se você pegar a comunidade inteira, somando alunos, professores, a comunidade de pesquisadores, as mulheres são em torno de 27% máximo da comunidade. Portanto, os homens, 73%. E a filosofia tem algo de muito particular, como a própria Hannah Arendt notava, e esse é o meu caminho para começar a falar dela, enfim, eu abro com essa, notando, então, a importância da gente poder, portanto, montar esse módulo e um curso que seja de mulheres falando de mulheres, porque não é que as mulheres não tenham existido na história da filosofia, porque uma outra realidade que é combinada com essa é o fato de que, se você abrir qualquer livro de história da filosofia, esses todos que a gente conhece, ele tem mais ou menos a seguinte sequência, né? Pré-socráticos, o Sócrates, depois o Platão, depois o Aristóteles, depois os romanos, depois os medievais, depois Maquiavel, Hobbes, vou falar de filosofia prática, que é o que interessa para a gente, né? Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, e assim vai, de repente a gente põe também um Haber, mas enfim, no máximo a gente vai chegar no Haber, mas tendo passado por Kant, Hegel, Marx, cadê as mulheres? Não é possível, né? Elas não existiram, as pensadoras não existiram na história da civilização ocidental? Sim, elas existiram, e cada vez mais a gente descobre isso. Mas, em primeiro lugar, elas existiram, mas elas estavam à margem dos espaços de produção e de, digamos, reificação do conhecimento, né? Os espaços de produção, de escrita, divulgação, do conhecimento, porque elas estavam, claro, elas estavam destinadas àquele lugar que, de certa forma, ainda está, quando a gente vai e olha que onde a gente está na pesquisa são as ciências do cuidado, as disciplinas do cuidado, elas estavam e sempre esteve destinadas àquele lugar que é o lugar do privado. Então, se elas estavam produzindo conhecimento e estavam, hoje a gente conhece mulheres filósofas do século XVII, no século XVIII, no século XIX, mas elas estavam em circunstâncias e espaços diferentes à margem, de modo que elas não participaram, digamos assim, dessa longa conversa entre homens, que é a história da filosofia. Na verdade, elas participaram, de algum modo, às escondidas, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que o Descartes, enquanto fazia, escrevia o seu Tratado da Alma, ele estava se correspondendo intensamente com uma mulher que contribuiu e muito para as suas conclusões e para os seus desenvolvimentos filosóficos, que era a Elisabeth. O Spinoza tinha as suas interlocutoras, a gente, enfim... Há uma série, né? Hoje a gente sabe isso, fazendo, digamos assim, a arqueologia do saber, a gente vai descobrindo, tirando essas mulheres de uns lugares muito escondidos que elas estavam e estavam ali aparecendo aonde? Nesse universo epistolar, elas apareciam nas cartas, elas estavam nos salões, elas estavam escrevendo tratados de filosofia, não exatamente que pareciam tratados, mas eram romances, peças, que era o formato até adequado possível, até aceitável, né? Para uma mulher, como é o caso da Margaret Cavendish, por exemplo, que faz filosofia como escrevendo peça de teatro, né? Ou romance, enfim. Então, elas haviam, elas estão aqui, elas existem, mas existe uma barreira, né? claramente posta para que elas possam aparecer propriamente como filósofas. E isso, claro, se reflete nos nossos cursos, isso está presente nas disciplinas de filosofia, de modo que, talvez, uma causa, né, da tão baixa presença de mulheres nesses espaços, hoje, se deva, é possível, cogitar ao fato de que a literatura filosófica é essa longa conversa de homens e as mulheres, ao entrar no curso, elas se sentem muito pouco identificadas com esse universo de um saber, né, produzido por quem elas nunca podem se identificar com, né? Tanto que a evasão, né, de mulheres na filosofia é maior do que a evasão de homens. A filosofia não é só uma área desigual, ela é uma área em que as mulheres vão caindo ao longo do processo, né? Então, vai diminuindo da graduação para o mestrado, para o doutorado, para o pós-doc, enfim, como é que a gente, enfim, eu digo isso porque a Hannah Arendt tinha uma, a maior filósofa do século XX, né, na minha interpretação, talvez a maior, a filosofia mais potente do século XX tenha sido a sua, é uma hipótese, talvez bastante, é uma hipótese bastante razoável, a gente podia depois imaginar com quem que ela poderia, né, dividir, não disputar, porque ela não estava interessada em disputas, mas com quem que ela poderia dividir esse posto. Mas é muito curiosa a relação que ela tem com a filosofia. E eu queria começar tematizando isso com vocês, porque as coisas que ela nos diz a respeito, a esse respeito, é com, eu acho, muito das nossas experiências como, como o público é majoritariamente feminino, eu vou pôr a questão nesses termos, tá, mas incluímos todos, claro, mas as questões que nós, mulheres, temos quando enfrentamos esse campo do saber, um campo tão árido, especulativo, e composto majoritariamente por figuras masculinas. A Arendt resolveu isso, tem uma entrevista dela, eu recomendo que vocês assistam, é uma entrevista que ela concede em 1964, que é na sua primeira volta para a Alemanha, se eu não me engano, a primeira ou a segunda, talvez, acho que é a segunda volta dela para a Alemanha, né, depois do fim da guerra. e é uma entrevista que ela dá ao Gunther Gauss, ela está publicada, mas ela também está disponível no YouTube, eu, eu recomendo fortemente que vocês assistam, sobretudo o começo inteira, né, porque ali a gente pode ver aquela, aquela figura tão potente em ato, né, o ato é o discurso, né, para ela, as pessoas, é um princípio, né, um elemento central da sua filosofia é que nós, seres humanos, a gente se individualiza ou individua, tanto faz, né, a gente se torna um self, um alguém, né, um quem, quando a gente fala com os outros, né, quando a gente age e quando a gente fala, né, é o discurso e a ação que revela um agente. e é muito bonita a entrevista porque ali a gente vê-la em ar, vê-la falando, né, é também um modo de acessar, né, essa ideia central da sua filosofia que é a individuação passa pelo modo como você constrói, né, uma fala, um discurso, como você apresenta o mundo, né, como você comunica para o outro o modo como você vê o mundo. e é justamente ali que a entrevista começa assim, ele pergunta, né, ele se referindo a ela como, a entrevista, aliás, ela faz parte de um programa, tá, é um programa famoso e ele começa dizendo, puxa, você é a primeira mulher que senta aqui, né, nessa cadeira, você é a primeira mulher que eu entrevisto, você é a primeira filósofa e ela diz para ele, para, eu não sou filósofa, eu não me reconheço no grupo dos filósofos, eu não me vejo bem nesse lugar, então, se você puder, recomece, né, me apresentando de uma outra de um outro modo, eu acho que eu preferia que você dissesse que eu sou uma teórica política, filósofa é demais, e ele insiste, mas eu te considero uma filósofa, né, e aí, as duas, os dois componentes da resposta dela interessam bastante para a gente, né, o primeiro é ela, ela dizer que ela não se reconhece nessa turma, nesse grupo de filósofos, porque a filosofia tem uma tendência a tentar colocar uma ordem no mundo, né, ela diz, o filósofo, ele vem, ele exerce a atividade do pensamento, como o Leibniz certa vez disse, né, com a intenção de colocar uma certa ordem nesse hospício que é o mundo dos seres humanos, né, e isso faz do filósofo um sujeito um tanto refratário, né, a ideia inelutável, segundo ela, de que o domínio dos assuntos humanos, esse das relações humanas, o domínio da ação, do discurso, esse que nos cabe enquanto pessoas finitas, que nascem, vivem umas com as outras e morrem, né, esse lugar de criaturas tão frágeis que somos nós, né, porque finitas, temporárias, instáveis, dotadas de afetos, dotadas, esse, esse mundo, né, ele não é muito afeito ao, a tentativa que a filosofia sempre faz de é, tratá-lo com uma exatidão, né, com uma, um certo enquadramento teórico, normativo, categorial que, que não combina muito com esse lugar de instabilidade, de imprevisibilidade, que é o mundo das, das pessoas, né, então, por isso ela fala, eu não fico muito bem nesse lugar de filósofa, porque eu não tô querendo, eu não, eu não gostaria de colocar ordem em canto algum, né, e aqui vem um lugar, né, do qual ela fala como filósofa, é claro que é uma filosofia, né, é evidente que é uma filosofia, mas é uma filosofia que, segundo ela, quer se, 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 se lidar melhor, né, com essa tremenda instabilidade e imprevisibilidade que é o mundo dos assuntos humanos. A outra parte da resposta, eu já vou retomar isso, né, mas o outro momento da resposta dela é que, então, ele insiste em dizer, mas você, você não se vê como uma mulher nesse, né, primeiro ela recusa a, 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 o enquadramento de filósofa com uma resposta filosófica, né, depois ele fala, mas então, e o problema da emancipação da mulher, isso nunca te, te acometeu? Ela falou, bom, é claro, né, por suposto, eu sou, eu sou uma mulher no mundo de homens, né, e, e ela fala uma coisa muito interessante, ela diz, existe, né, uma série de, de padrões a respeito do que a mulher pode e do que, e do que a mulher não pode, né, então, por exemplo, a gente vive numa sociedade que a imagem, que a mulher que manda, que a mulher que dá ordens, né, ela é muito mal vista, então, ela é a feminilidade dela, então, de modo que se ela quer manter a sua feminilidade, ela precisa desocupar esse lugar, né, de alguém que está num posto de comando, de autoridade, ela diz, eu mesma internalizei isso, isso é muito interessante, ela diz, eu mesma internalizei disso de tal modo, como se a minha feminilidade dependesse de que eu nunca estivesse nesse lugar, né, mas eu tive a sorte, diz ela, de sempre ter podido fazer o que eu amo fazer, né, que é, enfim, estudar, né, que é fazer essa filosofia, eu que estou pondo essa palavra na boca dela, para não recusar de forma alguma, não aceitar que ela, né, a resposta de que ela não é filósofa, mas, enfim, é um tipo de exercício do pensamento que não passa de uma tentativa constante, é, eterna, cotidiana, né, de tentar compreender o mundo, e, e aí, então, ele pergunta, mas, você não está preocupada em exercer influência sobre as pessoas? E ela diz, que visão mais masculina do saber, influência, quem quer exercer influência sobre os outros são os homens, são essas pessoas que estão buscando o tempo inteiro, né, que estão se vendo, ela fala, é uma pergunta totalmente masculina, é assim que ela fala, né, porque é esse universo do masculino que está sempre pensando o saber como um lugar, né, não de, de tentativa de compreender nós uns aos outros enquanto seres dotados da capacidade de ação e de discurso, mas com a tentativa constante de dar a última palavra, de dizer, as coisas são assim, olha, eu tenho a chave, né, que desvela o sentido, o significado último do mundo, eu vou te contar como as coisas são, eu vou te dizer, aliás, como elas deveriam ser e por que elas não são como elas deveriam ser, ela fala, essa é a imagem do filósofo que eu não quero para mim, né, eu não quero nem dizer como as coisas são definitivamente, eu quero tentar entender por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. eu também não quero dizer como as coisas deveriam ser e porque afinal de contas isso seria antecipar, né, seria o teórico se colocar num lugar de antecipar para o mundo o que só o mundo pode fazer, sede, né. Eu, enfim, recomendo que vocês assistam essa entrevista, eu vou começar, eu vou pegar um pouco, dividir com vocês, né, como eu, então, no tempo que a gente tem, né, como eu leio esse exercício, né, da Hannah Arendt, uma filósofa que entende o seu ofício como uma tentativa, né, que define, então, a filosofia como um exercício constante de buscar os significados das coisas, de compreender, a palavra dela para isso é compreensão, né, e um pouco como ela faz isso no tipo de abordagem, de análise que ela procura empreender já nos anos, é, a partir do começo dos anos 40, né, voltar um pouco no tempo, então, e, sobretudo, né, como ela mobiliza o seu, o seu, enfim, o seu fazer filosófico para tentar entender um evento, né, que eu acho que é um evento que talvez dê para a gente a dimensão de como é para ela fazer filosofia, que é o totalitarismo, né, eu queria propor que fala disso um pouco para, num segundo momento, ver como é que ela responde, né, filosoficamente também ao fenômeno totalitário. A gente escreveu muito, né, nesse, numa vida relativamente curta, né, ela morreu aos 70 e pouquinhos, né, muito cedo, no auge, né, da sua, da sua produção, mas ainda já muito nova, né, ela escreve e publica o seu primeiro grande livro, As Origens do Totalitarismo, e, que é um livro, depois disso, enfim, tem aquelas outras obras que as pessoas sempre abordam e priorizam, né, enfim, a condição humana, sobre a revolução, entre o passado e o futuro, sobre a violência, crises da república, depois a vida do espírito. Eu vou, eu vou começar do começo, né, porque eu acho muito bonito, né, e ilustrativo, né, do modo como ela vai se construindo como essa filósofa, né, avessa ao padrão, do filósofo que coloca a ordem no hospício, no modo como ela, isso é uma frase do Leibniz, como ela se empenha, né, em tentar compreender o mote da sua filosofia, o fenômeno totalitário. Ela começa a escrever as origens, ali, mais ou menos, em 45, logo depois da guerra, dá uma baixada de bola, não, na verdade, é um pouco depois, 46, uma coisa assim, tem uma certa calmaria, né, e ela fala, ok, eu vou tentar entender esse monstro. É interessante, porque só uma coisa, uma coisa que a gente esquece muito de contar, é que a, a, ela já estava, né, no começo dos anos 30, ela defende a tese dela de doutorado em 29, orientada pelo Iaspers, e, e no começo dos anos, ela, ela dá tese de doutorado, que é uma tese sobre o conceito de amor em Santo Agostinho, ela está ali desenvolvendo, né, as pesquisas dela, em, em, em filosofia, é quando, enfim, o nazismo se torna uma realidade, né, é, concreta, a partir do, de 33, portanto, 33 é o ano que o Heidegger aceita, né, a, o reitorado das mãos do, do nacionalsocialismo, né, do partido Hitler, e, então, né, ela, ela tem um rompimento muito importante com a universidade, ali, com a academia, né, essa é uma das razões pelas quais ela vai muito mal no círculo dos intelectuais, que ela os acha coniventes, né, seja porque, de fato, aderiram, né, ou porque se mantiveram em silêncio, né, ela tem ali um rompimento importante, então, e ela, durante, e aí ela, ela tem uma, ela sofre uma perseguição, ela é judia, né, evidentemente, ela tem aquela trajetória que a gente já conhece hoje mais intensamente, né, ela é, ela primeiro fica na Alemanha, ela fica na Alemanha em apoio, né, a caça aos judeus e aos comunistas, depois ela precisa sair, ela vai para Paris, em Paris ela fica no campo, né, de trabalho, depois é de Paris que ela consegue ir para Nova York, né, no final dos anos 40, então, não, desculpa, é, do final dos anos 30, é, no começo, né, ela fica 10 anos mais ou menos apátrida, né, não me lembro exatamente o ano, agora estou confusa, daqui a pouco eu pego aqui, e ela fica 10 anos apátrida, né, essa aqui é a, e então aí, passa a guerra, né, ela consegue, aí ela resolve, ela fala, ok, então eu vou, eu vou voltar, eu vou escrever, eu vou pensar, eu vou tentar entender, a pergunta, né, ela diz, eu começo a escrever as origens, movida pela pergunta, que era a pergunta da minha geração, que é o seguinte, como pode ter acontecido isso? Né, é, é, da onde, né, como, por onde, por quê? A gente não viu, essa é a pergunta, né, a gente não percebeu que aquilo estava sendo gestado? Como a gente não percebeu, né, da hora que a gente percebeu, para a virada, né, que é a solução final, o que que aconteceu, né, como é que pôde? Esse é o ponto, ela falou, a minha geração, ela é inteira, é dominada por uma tremenda perplexidade, e a tentativa é, portanto, de responder essa pergunta, com a certeza, diz ela, de que ela é uma pergunta não exatamente respondível, né, porque não é possível pensar nesse fenômeno, como se ele fosse, enfim, alguma coisa que eu fosse compreender, dizendo o que o antecedeu, quais são as suas causas, quais são os seus fatores, quais são os seus elementos, quais as suas, como se pudesse, enfim, fazer dele uma análise mecânica, matemática, e aí, pum, bau, foi isso que aconteceu, então, se a gente fizer tudo o contrário, não vai acontecer de novo, ela fala, não, não é assim, que acontece no mundo dos assuntos humanos, né, e tem uma dificuldade, diz ela, a maior dificuldade, é que o totalitarismo, ele significa um rompimento de tal ordem, com tudo o que foi antes, porque ele apresenta uma novidade, né, integral, ele é uma quebra, um rompimento, né, com a tradição, é desse rompimento que a gente tem que partir, qual é o problema? O problema é que esse rompimento significa, que as próprias, agora para o teórico, né, para a filósofa, que as próprias categorias, com as quais a gente vinha trabalhando, até então, ao longo de toda a tradição ocidental, para tentar entender e compreender o mundo, elas estão abolidas, né, porque é como se o totalitarismo, ele destruísse as próprias condições, que a gente tem para compreendê-lo, por exemplo, né, você fala, que forma de governo é essa? Se eu olho para a tradição, a tradição está mais ou menos organizada, desde o Platão, e a gente mantém mais ou menos a ideia de que formas de governo são três, o governo de um, o governo de alguns, o governo de muitos, que num é uma monarquia, que no outro é uma aristocracia, que no outro é uma democracia, né, e aí você, ao longo do tempo, você vai meio que sofisticando isso, mas a base é a mesma, ela fala, e o totalitarismo? Não é nenhuma coisa, não é nem outra, não é normal. Então, enfim, só dou esse exemplo, eu podia dar tantos outros, que é para ela dizer o seguinte, as categorias com as quais nós construímos ao longo da tradição, nos construímos como sujeitos de pensamento na tradição ocidental, elas vão por água abaixo, quando de repente se torna possível os campos de concentração, quando a máquina da morte, ela não é só possível, mas ela é aceita, ela é justificada, então, bom, mas enfim, é uma absoluta novidade, mas se é uma absoluta novidade, de um lado, que causa essa tremenda perplexidade, é tão novidade, que a gente vai ter que, quase que, a gente vai ter que inventar categorias novas, né, por outro lado, não veio do nada, não é que brotou como um cogumelo da terra, saiu, ele tem antecedentes, que não são propriamente, então, é melhor não tratá-los como causas, para não matematizar, não mecanizar demais, né, o nosso pensamento, e não tentar entender o que não é compreensível, mas, há antecedentes, então, as origens, né, do totalitarismo, é uma obra, em que ela, ela diz, eu vou compreender, tentar compreender o totalitarismo, com os recursos que eu tenho, compreender o totalitarismo, eu tento compreender os seus antecedentes, o que que aconteceu antes, e, então, o livro é dividido em três partes, né, a primeira parte, é sobre o chamado antissemitismo, a segunda, imperialismo, e a terceira, é o totalitarismo, antissemitismo, e o imperialismo, o imperialismo do século XIX, né, são, então, os antecedentes que ela prioriza, né, para tentar entender os elementos do passado, de um passado recente, mas que, de alguma forma, depois, eles se cristalizam no totalitarismo, né, é esse o vínculo, é esse o jeito, é quase pouco preciso, né, de buscar os antecedentes numa história recente, daqueles elementos que se cristalizam depois no fenômeno totalitário, é desse modo que ela tenta, então, compreender essa absolutamente, essa absoluta novidade, mas que tem uma história, né, esse é o jogo. Ficou com vontade de ver o curso completo? As próximas aulas estão disponíveis na Casa do Saber Mais, para você assistir onde, quando e como quiser. Clique no link que está na descrição, e no primeiro comentário desse vídeo, e assine agora mesmo, para ter acesso ilimitado, a esse e outros cursos do catálogo.